Aí, o Juninho tá aí, tá distribuindo a figurinha dele aí, os amigos dele. Olha, Juninho! Aí, ó, figurinha do Juninho. Juninho! Tem errar, hein? Galerinha, o Juninho tá aqui com a figurinha. Olha aqui, galerinha. Olha aí, o Juninho. Olha só. O que tá falando aqui, Juninho? Juninho, você tem 30 quilos e 1,19? É. O Brasil tá no... É o Grupo C. Grupo G. Grupo G. Grupo G tá lá embaixo, velho. Ô, Juninho, onde que você vai colar essa figurinha sua aí? Aí, por quê? Porque aí é nada. Aqui é mais um símbolo, né? Aí os jogadores vão continuar aqui. Aí o Lucas aqui. O Lucas pulou aqui, né? Aqui é nada, aqui é nada. Então, aí o Juninho vai colar ali, aí não vai atrapalhar em nenhum jogador, né, Juninho? Então, o Juninho vai colar a figurinha dele. Vai lá, Juninho. Que isso, Juninho? Ficou legal, hein? Então, não tira a orelha, não. Aí, Juninho, mais uma aqui. Olha aí, galerinha, ó. Tá aqui... Pera aí. Olha, galerinha. Tá aqui o Juninho. E o Lucas. Tá aqui também. O Lucas. Tá aqui o Felipe Coutinho. E o Ederson. O Ederson, do goleiro do Brasil. Lembrando que a gente colocou aqui, galerinha, que aqui entra um símbolo aqui, né? O Brasil aqui. Aí, gente, os homens aqui, né, Juninho? Faz igual que eu sou um símbolo. Aí ficou legal, hein? Acho que eu sou um símbolo. Galerinha, vou falar uma coisa pra vocês. Juninho, quantos reais? Galerinha, agora eu vejo você. Esse figurinho veio da Coca-Cola. Da Coca-Cola? É mesmo, galerinha. Atrás da Coca-Cola é só arrancar o adesivo, né, Juninho? Daquela parte da Coca-Cola. E, às vezes, vai vir... Já vem com cola, Galerinha. Já vem com cola. É uma adesiva. É um adesivo? Mas é uma figurinha, tá? É mesmo? Ele acha que é uma adesiva, mas é figurinha. É uma figurinha, já vem com adesivo nela. É. O Juninho foi na banca e comprou esse álbum aqui por 15 reais, né, Juninho? E comprou três pacotinhos. Três pacotinhos ainda e deu pra comprar três pacotinhos. Deu. Galerinha, tava 80. Aí me falaram também que tava 40 reais. Esse aí eu compro, esse aí eu compro. 15 reais. Ela veio na Coca-Cola. Essa daqui tava atrás do adesivo da Coca-Cola. A Coreia, ela tá no grupo H. Então, é a última aqui, ó. A última. É a última seleção. Vamos ver aqui. Peraí, do Uruguai. H. Coreia. Qual é o nome do cara? Vamos ver o nome do cara aqui, ó. Não sei falar esse negócio não, hein. Não, é Ryung Min-sung. Vamos lá procurar ele aqui, ó. Ryung Min-sung. Esse cara aqui, ó. Pode colar ele aí, Juninho. Ele aqui, ó. Colar, cola direitinho aí. É a primeira. Oi, Galerinha. Isso dá pra tirar também. Tira. É a primeira. É a primeira. É a primeira. É a primeira da Coca-Cola pra tirar. Aqui. Me suma. É do Brasil! Peraí, deixa eu ver. Peraí, galerinha. Calma aí. O Felipe Coutinho e o Lucas. E o Lucas Pirivico, o colega do Julinho, cara. O Gabi Paposo. O Julinho, quantos reais que vale uma figurinha aqui? Do Lucas? Do Lucas aqui. Ela é rara, hein? Ela deve valer uns 10 mil reais, né? O Lucas que fez. Ele comprou uma gatinha que não vai com nada. E fizeram. Caramba, ficou legal, hein? Poxa. Ela vai primeiro. Ela deve valer muito, hein? Essa daqui é muito rara. Essa daqui é rara. Ela é muito rara. Galerinha, eu tenho certeza que vocês não têm essa figurinha aqui, galerinha. Olha aí. Eu ganhei dele. Eu ganhei dele. O Julinho falou que vai fazer uma pra ele também. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar como é que ficou, né, Julinho? A sua, né? Uhum. Uau. O que é isso aí? Ele que fez. Uau. Cadê o Felipe Coutinho, hein, Julinho? Cadê? E o Felipe Coutinho aqui. Cadê o Felipe Coutinho? Olha aí, o Felipe Coutinho. Olha aí, ó. Esse aqui é craque, hein, Julinho? Esse cara aqui é bom, hein? Aqui o goleiro do Brasil. Esse daí não é. Aqui, ó. Brasil. Olha. O Ederson. Olha, vamos juntar os Brasil aqui. Vamos colocar o do Brasil aqui. Brasil, Brasil. Galerinha, a gente vai colar as figurinhas do Brasil. Eu tenho o Lucas, eu tenho... O Brasil tá no grupo G. Então tá antes do H onde que tava a Coreia. Né, Julinho? Ó, vamos procurar aqui... O do H. O que tá antes aqui, ó. O do Pagá. O do H. O do Uruguai. Cadê o grupo do Brasil? Aqui o Brasil aqui, Juninho. Eu tenho vontade. Galerinha, ó. Juninho colou o Lucas Pelelico mesmo aqui, ó. Olha aí, ó. O Lucas Pelelico tá colado. Esse menino aqui é bom de bola, gente, ó. Ele é carinho. O Coutinho tá no Vasco, hein, Julinho? Uau. O cara aqui é bom, hein? Esse cara aqui vai voltar pro Vasco, hein? Olha aí. Agora... Agora... Ficou legal, hein? O Lucas Pelelico aqui. O Felipe Coutinho, o Lucas Pelelico. Ele tá ficando aí, pai? Não. 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 A gente vai colocar qual é o país agora, Juninho? Olha lá. Canadá. Canadá. O que? 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 Samuel Adeku... 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 Juninho, você sabe por que o Canadá tem essa folha? Sim! Porque ela tem muitas álulas vermelhas. Tem folhas vermelhas? É. Ah, tá. Ah, então por isso que tem, é por causa do símbolo do país, né? É. Você colou direitinho o cara aqui, Juninho? Não esqueceu, não? Não. Não esqueci, não lembrei. Coloquei um chifre ali. É, galerinha, aqui conseguimos três. A gente tá começando agora o nosso álbum, né, Juninho? Mas só gosto. Mas só gosto. Falta muito, galerinha. Galerinha, falta muito ainda, né, Juninho? Parece que eu tenho tudo, não é? É, vai faltar muito ainda. Galerinha, lá embaixo tem um deles. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, eu já peço esse deles aqui. Lá embaixo. Coloque esse daí agora. Eu esqueci o nome do cara, Juninho. In, Gui, In, Gui. In, Ben, Yu, Yuang. Ah, Bin, Gui, In, Yuang. Ah, deixa esses caras, deixa para os narradores, né? Sei o que é. Que país desse aí, Juninho? É a Suíça? Suíça. 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 Ah, esse cara aqui, né? Nico. Nico. Elvede. É isso mesmo, né? Nico Elvede. Nico Elvede. Já está a banda Suíça. Lembrando, galerinha, a gente está começando agora, né, Juninho? É. Vamos procurar agora, Juninho? Vamos procurar o Gana agora, vamos? Gana. E, Juninho, a bandeira de Gana é bonita, né? É, tem três cores. É muito bonita. Não tem, está linda. Olha, é forte o grupo de Gana, hein? Ó, Portugal, Uruguai e Coreia. Poxa, Juninho. Esse grupo é forte, hein? Isso. Você deu o que, Juninho? Ah, você vai falar o jogador de Gana, né? Diga, Poxa, Julinho. Uma vez, você vai